Nessa quarta-feira, 5 de maio, a SpaceX voou e aterrissou com sucesso seu protótipo SN15. O foguete de 16 andares decolou das instalações de lançamento da SpaceX em Boca Tica, no Texas, por volta das 19h25 no horário de Brasília, e desceu cerca de 5 minutos depois. Essa foi a primeira vez que um protótipo da SpaceX realiza um pouso perfeito. O primeiro protótipo em grande escala foi o MK1, que explodiu durante um teste de pressurização do tanque frontal de oxigênio líquido. E depois foram feitos protótipos da linha SN. O SN1, que foi destruído em um teste de pressurização em fevereiro de 2020. O SN2, que passou nos testes, mas não foi usado aí para o voo. O SN3, que implodiu durante um teste de resistência quando o tanque de oxigênio líquido foi subpressurizado. O SN4, que passou nos testes de pressurização, mas explodiu pouco depois. Teve o SN5, que chegou a 150 metros de altura, depois estendeu seus pés e pousou verticalmente a poucos metros aí do local da decolagem. O SN6, equipado com um único motor Raptor, também fez seu teste de voo em baixa altitude, subindo a 150 metros de altura, e pousou verticalmente poucos segundos depois. O SN7, que realizou um teste de pressurização no tanque, que foi preenchido com nitrogênio líquido a temperaturas baixíssimas, e como resultado explodiu. O que já era esperado, já que o teste tinha o objetivo de levar essa estrutura feita de aço inoxidável até seus limites. Mas foi o próximo protótipo, o SN8, que marcou um grande passo no programa de desenvolvimento da Starship. Ele foi equipado aí com três motores Raptor, montados na base do veículo. Cada um capaz de produzir até 500 mil libras de empuxo, o que permitiu que a SpaceX pudesse fazer voos de testes mais ambiciosos. O teste do SN8 foi feito em 9 de dezembro. Fez um teste quase perfeito. Ele chegou à altura desejada, realizou algumas manobras de teste, deu um giro e manobrou até o local de pouso, como planejado. No entanto, a baixa pressão em um tanque de combustível durante a queima, antes do pouso, fez com que a velocidade fosse alta demais, causando uma explosão ao tocar o solo. Em 2 de fevereiro, um outro protótipo, o SN9, também explodiu durante o pouso, após um lançamento bem-sucedido em grande altitude. Tanto o SN8 e o SN9 bateram no campo de pouso em alta velocidade e explodiram imediatamente. Em março, o protótipo SN10 completou o pouso com sucesso, mas explodiu 10 minutos depois. Teve o SN11 em 30 de março, que explodiu no ar enquanto reativava seus motores para o pouso. E agora, o SN15, que pousou suavemente sem explodir. O SN15 seguiu a mesma trajetória dos outros protótipos. Atingiu os 10 quilômetros de altitude, desligou dois de seus três motores Raptor até desligar o motor final. Então, tombou para o lado e mergulhou de volta à terra. O retorno à base teve o controle aerodinâmico ativo, realizado pelo movimento independente dos flaps dianteiros e traseiros. Os quatro flaps foram controlados por um computador de voo a bordo, que conduziu a altitude durante o voo e permitiu o pouso correto. Os motores Raptor, que haviam se desligado quando o veículo atingiu a altitude desejada, se religaram antes de tocar a plataforma, para virar o foguete para cima e chegar na vertical na plataforma de pouso. Após o pouso bem-sucedido, ocorreu um incêndio na base do veículo, semelhante ao que aconteceu com o SN10, mas foi extinto alguns minutos depois. O protótipo SN15 Starship teve melhorias em todas as estruturas, aviônicos e software, e foi o aprimoramento dos motores que permitiu mais velocidade e eficiência durante o voo. E essas mudanças incluíram um novo conjunto de aviônicos aprimorado, a arquitetura de propelente atualizada na saia traseira e um novo design e configuração do motor Raptor. Ainda não sabemos se Elon Musk planeja usar novamente o SN15, mas o novo protótipo, o SN16, está quase concluído nas instalações da SpaceX em Boca Tica, no Texas. A Starship serve como estágio superior do sistema de lançamento da próxima geração da SpaceX. Em voos orbitais, a Starship será lançada sobre um grande propulsor chamado Super Heavy, de aproximadamente 23 andares, que ainda está em desenvolvimento. A ideia é levar os humanos para a órbita baixa da Terra, para a Lua e até mesmo para Marte, e então retornar à Terra e fazer tudo novamente. Musk disse que planeja construir mil naves estelares que transportariam pessoas e cargas para Marte, a fim de estabelecer um assentamento autossustentável. Tornar a Starship Super Heavy reutilizável poderia reduzir o custo de acesso ao espaço por um fator de 100 ou mais. Uma versão final desta mega nave espacial está definida para se tornar o próximo módulo de pouso lunar da NASA, que selecionou a nave estelar em sua competição HLS em 16 de abril, concedendo-lhe um contrato de 2,9 bilhões de dólares para financiar o desenvolvimento da versão da nave estelar e um voo para a superfície lunar com astronautas a bordo. No entanto, o projeto foi suspenso depois que as empresas rivais, a Dynatec e a Blue Origin, contestaram a licitação. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que você tenha gostado. Meu muito obrigado aos meus apoiadores pela contribuição e pelo carinho de vocês. Desejo a todos uma ótima noite, obrigada por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho